É você no JMD, participe agora. 9, 8, 5, 19, 7 mil, estamos aqui para atender a sua solicitação, procurar o poder público e lutar por você. Aqui é assim, a gente faz isso ao vivo. Olha só que bacana aqui. O João Batista, ele reclama da falta de sinalização na rotatória da Avenida Anhanguera, no setor Cândida de Moraes, em Goiânia. Bacana por quê? Porque ele está lutando para melhorar o bairro dele. E é isso que a gente vai mostrar agora. Aqui na saída de Umas, isso aqui é brincadeira. Olha aí, pessoal, olha aqui o tanto que é perigoso isso aqui. Olha aqui, não tem pare para ninguém, não tem sinalização para ninguém. Olha aqui, olha aqui, o tanto que está mal feito isso aqui. Olha aí, pessoal, o endereço é esse aí. Olha que bagunça que está aqui, pessoal. Vamos dar um jeito aí, pessoal. Olha aqui, olha. João Batista, desse jeito a Luciana Finhode vai te contratar. Isso é bom demais, rapaz. Olha, e como ele mostrou aí, o local é de grande movimento de veículos e de pedestres, tá? Em nota, a SMT nos informou que nos próximos dias uma visita vai ser feita no local para viabilizar a solução mais segura para o local, tanto para pedestres quanto para motoristas, motociclistas e ciclistas. E aqui a gente faz a reclamação, mas se o poder público atende a comunidade, a gente mostra, a gente faz questão de mostrar. E a gente vai continuar cobrando até que seja feito. E obrigado pela resposta, SMT. É você no JMD. Agora vamos saber qual é a bronca do Alex lá do Parque Amazônia. Boa tarde, meu nome é Alex. Eu sou residente aqui do Parque Amazônia. Esses dois postos aqui, ó, tá vendo? Do lado direito e do lado esquerdo, é dois pontos de ônibus. Inclusive, já foram multados aqui várias pessoas porque pararam aqui de frente ao lado do posto. Só que, quem sabe que esse preto e amarelo é ponto de ônibus? Ninguém vai saber, é claro. Cadê a cobertura? Cadê a faixa de pedestre? Cadê tudo? Cadê o ponto, né, Alex? Cadê o ponto de ônibus? A CINFRA nos informou que será desenvolvido um projeto para a construção do ponto de ônibus na Avenida Antônio Fidelis, quadra 114, no lote 3, do setor Parque Amazônia. Se você que acompanha o Jornal do Meio Dia está enfrentando a mesma situação, porque a gente sabe que existem vários locais também sem ponto de ônibus, espaço está aberto. E sobre a sinalização, a SMT respondeu à nossa produção através de nota, dizendo que as obras de recapeamento da Avenida Antônio Fidelis ainda não foram concluídas e que a sinalização no local só pode ser feita após isso acontecer.